E aí, jovens cristãos, tudo em cima? O meu nome é Bia Santos e esse daqui é o canal Sou Jovem, Sou Cristã. Então, se você for novo aqui no canal, não sai daqui sem se inscrever. Ative as notificações para que você possa receber todos os vídeos que eu postar aqui no YouTube. Então, minha gente, no vídeo de hoje eu vou indicar para vocês um livro que eu li e que eu simplesmente amei. É sério, esse livro com certeza está na minha lista de livros preferidos da vida. O nome do livro é A Escolha de Liz e ele foi escrito pela autora Marlúcia Lopes de Carvalho. Ela é uma missionária da Canção Nova. Eu vi esse livro pela primeira vez através da revista Canção Nova e quando eu li o título dele e li um pouco sobre a história, eu já fiquei encantada, doida para comprar. Ele tem 224 páginas e eu li ele praticamente em dois dias, porque a história é tão boa que não dá vontade de parar. E quando eu cheguei ao final da história, eu já me senti triste, sabe? Porque eu queria que a história continuasse. É sério, gente, o livro é muito bom. Ele conta a história de Liz, uma jovem católica que foi passar um final de semana em um hotel fazenda com a sua mãe, que também é muito católica. E lá, ela acabou conhecendo o Henrique, o filho do dono do hotel. Digamos que Henrique não era um rapaz muito de igreja. Na verdade, ele gostava mesmo de curtir a vida através de bebidas, festas, namoros sem compromisso. Mas quando ele viu Liz naquele lugar, ele ficou tão encantado, tão apaixonado pela beleza dela que ele logo resolveu usar de seu charme para conquistá-la. E posso dizer que Liz ficou caidinha por ele, mas também, minha gente, como é que ela não ia ficar se ele tinha uma lábia muito boa. A autora, com certeza, ela soube representar muito bem como é o perfil de um rapaz que quer iludir as moças. Com o passar da história, Liz se apaixona cada vez mais por Henrique e começa a sentir os sintomas que todos os apaixonados sentem, como alegria, euforia, tristeza, desânimo. Enquanto isso, Rafael, seu amigo da igreja, que é temente a Deus e que pode ser considerado um verdadeiro José, tenta esquecer Liz porque ela não dá nenhuma chance a ele. Porque ela resolveu seguir o seu coração e o seu coração, naquele momento, dizia para ela ficar com o Henrique, um rapaz que não era da igreja. Eu acho que isso costuma acontecer com muitos jovens, sabe? Durante a trama vão acontecer muitas coisas que te farão perceber que nem sempre é o melhor seguir os seus sentimentos momentâneos. Liz pagou um alto preço por suas escolhas. Escolhas dessas que você só irá saber se comprar o livro, né, minha gente? Porque eu já falei demais sobre a história. Meus amores, eu digo a vocês, vale muito a pena ler esse livro aqui. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós costumamos seguir apenas o nosso coração. Muitas vezes a gente deixa de lado os conselhos dos nossos pais, os conselhos dos nossos amigos da igreja, dos amigos que realmente querem o nosso bem, para seguir o que o nosso coração fala. E nem sempre o que o nosso coração fala é o certo. Nós devemos mesmo é seguir o que o Senhor nos fala. E esse livro, ele vai te fazer perceber que quem escolhe sem Deus, escolhe errado. Por isso que eu digo a vocês, comprem esse livro. Ele custa em média R$25,00, mas eu posso dizer a vocês, será os R$25,00 mais bem pago da sua vida. Esse é o conselho que eu te dou, né? Mas a escolha é sua. Então, meus amores, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E espero também que vocês comprem esse livro aqui. Compre-me, gente, vocês vão amar, principalmente as moças, mas é bom para os rapazes também. E depois que vocês lerem, voltem aqui no canal e comentem aí abaixo o que vocês acharam do livro. Mas, por favor, não contem o final da história para ninguém, para que mais pessoas possam ter o interesse de ler. Então, se vocês gostaram, né? Deixa o like de vocês. Mais uma vez, se você não for inscrito aqui no canal, não sai daqui sem se inscrever. Fiquem com a paz de Jesus, o amor de Maria e até o próximo vídeo.